Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem com você e com seus familiares Vou falar muito perto da câmera Luna, porque se eu falo aqui, a luz está aqui E ainda não chegou o meu bagulhozinho aqui da janela que eu esqueço o nome agora Persiana, persiana, pra poder segurar, então tá bem iluminado agora Então vou falar mais pertinho da câmera aqui Mas nesse vídeo, cara, vamos falar sobre alguns assuntos que são pertinentes a gente falar Vamos falar sobre algumas mudanças de horário de jogos que acabaram prejudicando o Bahia Algumas pessoas falaram que foi sacanagem mesmo da CBF Eu vou comentar sobre isso, se realmente foi algo proposital Eu acho que não, porém é algo que também não chama tanta atenção da CBF Eu vou explicar, você vai entender o que é que eu estou falando Vamos falar sobre o Chaves O Chaves que é um jogador emprestado do Bahia Foi a maior contratação da história Mas que até agora não voltou a jogar no Bahia Eu quero fazer um comentário sobre isso também, tá? Vamos comentar também sobre o jogo de hoje, né? Hoje a gente tem um jogo importantíssimo, cara Hoje nós temos, é às 19h, na Copa do Brasil Bahia e Criciúma vale vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil Então, vou falar sobre tudo isso Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like Dá essa moral pra gente Que aqui a parada é o seguinte, irmão Sem RUD eu falo do teu clube de coração Como se fosse o meu clube de coração com todo o respeito Minha bandeira aqui é o Nordeste É o meu foco realmente aqui desse canal O canal do Luna, o foco é falar sobre o futebol nordestino Não vai mudar isso nem tão cedo, tá? Então, dá essa moral pra gente aí Vamos valorizar a nossa mídia independente, irmão Valoriza aí, tá? Dá essa moral pra gente E é claro, quer fazer a tua fezinha BetVip, parceiro oficial do canal do Luna Te dá até 600 reais de bônus No teu primeiro depósito Pra você fazer a tua fezinha Você pode concorrer a um iPhone 15 Você pode concorrer a viagens pro exterior E você pode concorrer também a ingressos pra show Tudo isso na BetVip Link na descrição Clica agora Faz o teu cadastro aí Dá essa moral na BetVip Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Só pra mais de 18 anos E jogue com responsabilidade Use uma grana pra você se divertir, tá? Uma grana que você já ia usar pra se divertir Não é dinheiro extra, tá? É entretenimento, tá bom? Vamos lá Primeiro vamos falar sobre esse jogo Porque assim, eu já adianto pra vocês Hoje a gente tem Criciúma e Bahia Um jogo importantíssimo Pro Bahia Pra suas ambições aí desse ano É o caminho mais curto, inclusive Pra uma Libertadores Então por que Por que não sonhar Com esse caminho aí Então já adianto pra vocês aqui A provável escalação Do Bahia Lembrando O jogo vai acontecer às 19 horas Segundo as informações aqui Deixa eu voltar aqui pra vocês verem Esse jogo Ele vai ser transmitido Pelo Premier Então você consegue assistir lá Pelo Premier E a possível escalação Pra esse jogo É basicamente A escalação Que a gente vem tendo Nas partidas Marcos Felipe Santiago Arias Gabriel Xavier Que esse foi um cara Que Quem escalou esse cara Foi a torcida O que a torcida pediu Pra esse cara jogar Não tá no gibi E ele tá jogando Tá jogando muito bem O Cano Que aí é onde eu me preocupo Mas O próprio Bom Fugiu o nome dele agora Que veio do Botafogo Não pode jogar Então tem que ser o Cano mesmo E o Luciano Juba Na esquerda Caio Alexandre Já é o Lucas Cauli Everton Ribeiro Já é de praxe Tassiano E Everaldo É o time que já tá na boca Do torcedor É o time que já tá aí Na memória A gente já sabe de cor Cara Pra esse jogo Pra esse jogo Eu acho que o Bahia Consegue um triunfo Tá Não vai ser um jogo fácil Se jogar fora de casa É um jogo difícil Mas eu acho que O Bahia Ele vai conseguir Esse triunfo aí E vai voltar A jogar mais uma vez As oitavas de final Né cara Assim Eu vou falar pra vocês Do Bahia O que eu falo Do Fortaleza Tá batendo na trave Tá batendo na trave O time nordestino Voltar a ser campeão Da Copa do Brasil É muito importante Que isso aconteça Né E com o investimento Que o Bahia Tá fazendo E o momento do Bahia Que nesse momento É o time que tem O melhor momento Do Nordeste Fortaleza não tá tão bem Tá bem na Sula Mas no Campeonato Brasileiro Não tá bem Foi eliminado ontem Na Copa do Brasil O Bahia tem a possibilidade De passar de fase Na Copa do Brasil É vice-líder do Campeonato Brasileiro Da Série A Né Então de fato Ali vive realmente Um melhor momento Né E eu acho que Essa vai ser difícil O jogo Não vai ser fácil Mas eu acho que O Bahia consegue A sua classificação Pras oitavas De final Tá bom Vamos falar sobre O Chaves aqui Porque assim Eu tô vendo algumas pessoas Comentando na internet Com relação ao O Chaves tem que voltar O Chaves tem que ser Jogador do Bahia O Bahia gastou muita grana Pra trazer o Chaves Porque o Chaves Não pode jogar Cara Vamos ser sinceros aqui Ele não quer jogar no Bahia Tá Ah Luna Mas ele é obrigado Porque a gente comprou Beleza Vai obrigar um cara Que não vai render Sabe Aí o cara vai ficar Ah não tô adaptado Não tô adaptado ao país Não gostei da cidade Ah cara Eu prefiro na minha cidade Irmão Vem desse cara Vem desse cara Tá ligado Vem desse cara Pega a grana E injeta novamente Em outro jogador Que quer jogar bola aqui O Bahia é um clube gigante Não pode ficar querendo insistir Num cara Que não quer jogar aqui Tá ligado Ah Luna Informação que você tem Que ele não quer jogar aqui Confia no pai Confia no pai O cara não quer jogar Ele pediu pra sair da primeira vez Se voltar na segunda vez Vai sair de novo Eu acho que o que o Bahia Precisa fazer É negociar esse jogador Tentar diminuir o prejuízo Que se teve Não sei se vai conseguir Tirar a grana Que investiu Foi muita grana Mas eu acho que é um jogador Que ó O Bahia chegou num nível Cara Num nível De organização Num nível de clube Num patamar De 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 grana Sabe De E agora tá se refletindo Dentro do campo E que cara Se não quer jogar no Bahia Pega teu bequinho Sabe Pega teu bequinho Vai fazer outra coisa da vida Vai jogar onde você quiser Um dos maiores clubes Do Brasil Consequentemente Um dos maiores clubes Do nosso continente Um time que tem Hoje a parceria Do Grupo City Que é o maior Conglomerado de clubes Do mundo Um clube que é Bicampeão brasileiro Um clube que tem A dominância Dentro do seu estado Vai fazer questão De um cara Que não quer jogar Negocie esse cara E quanto mais tempo Quanto mais rápido Você fizer isso Mais grana vai voltar Para o Bahia Menos vai ser o prejuízo Já é um prejuízo Você contratar um jogador Com investimento Que foi feito ano passado E ele não jogar Então eu negociaria logo Eu vejo muita gente falando Eu particularmente Nem conto que é jogador No Bahia Eu nem lembro Que ele existe às vezes Porque é um cara Que não quer jogar no clube Não vale a pena A gente ficar Se desgastando E dando ibope Para um cara desse Eu acho que Vá na parra de Jeová Siga a sua vida Veio o dinheiro aí Que a gente investiu E vida que segue Essa é a minha opinião Vejo muita gente comentando Inclusive isso Às vezes eu falo Do time do Bahia E não falo do Chaves Pessoal Pô Lula Eu não estou esquecendo do Chaves Estou esquecendo não Porque eu nem conto mais Eu nem conto mais O cara que não quer jogar no clube Está pensando que é o que aqui Está pensando que é Casa da Manjoana Pelo amor de Deus Então segue a sua vida Falando sobre a CBF Sobre o prejuízo Muita gente está falando Sacanagem Que a CBF fez Porque o que acontece Os jogos foram adiados As duas rodadas Alguns jogos As duas rodadas Já foram remarcadas Entre o dia 1 e 2 de junho A gente vai ter Começar a ter novamente As rodadas do Campeonato Brasileiro E alguns jogos E aí O que se fala Algumas pessoas falam De favorecimento Para o Vitória Alguns jogos Que eram do Bahia No domingo Caíram para quinta-feira Um jogo Só para essa atenção Um jogo caiu Da domingo Para quinta-feira De nove e meia da noite Ou seja De domingo Para nove e meia da noite Então assim É um prejuízo sim Para o clube Não tem como a gente Falar que não é A tendência é que Desse muito mais gente No domingo Do que na quinta-feira De nove e meia da noite Afinal de contas Que bom que a Arena A Arena Fontenova É bem localizada Mas O cara trabalha O cara vai trabalhar No outro dia O cara vai para a faculdade Para a escola Então assim Todo mundo tem sua vida Tem seus afazeres Então é muito melhor No domingo Que é um feriado É o feriado da semana É o domingo É o dia do trabalhador É o dia do brasileiro Então é um dia Muito mais fácil Para jogar E eu vi muita gente Falando assim O Ednaldo Está desfavorecendo O Bahia E está favorecendo Vitória Cara Eu vou falar uma parada Para vocês Eu não duvido Que no mundo corporativo Isso possa acontecer Eu não tenho prova disso Eu estou dizendo Que eu não duvido Que em algum momento O cara possa tentar Vou ajudar aqui O time Que é o meu time De coração No Brasil Infelizmente Isso existe muito Mas nesse ponto específico Eu acho que O Ednaldo Está com tanto B.O. Para resolver Da CBF E dele Com a CBF Afinal de contas Recentemente Ele estava suspenso Da CBF Voltou Que eu acho Que ele nem Está vendo isso Sabe Ah o Bahia Caiu de domingo Para quinta-feira É uma opinião Que eu tenho E não é que Desfavoreça o Bahia Eu acho que Não existe Uma preocupação De manter O que já se tinha Vou explicar para você Se realmente Se realmente Tem um jogo Do Corinthians Do Flamengo Que muda De nove Para quinta-feira De nove e meia Vai chamar a atenção Do cara que está mudando Eita velho Os caras vão chiar aqui Os caras vão chiar No meu ouvido De domingo Para quinta Nove e meia Não vão mudar O jogo do Flamengo E do Corinthians Não Que teve mudanças Também Teve mudança Todo mundo teve mudança Mas eu acho Que quando ele vê O Bahia É o Bahia É o Vitória É o Sport É o Santa Cruz É o Fortaleza É o Ceará Eu nem paro Para pensar nisso Então eu acho Que não é uma sacanagem Pensada Já é uma sacanagem Natural Que acontece Os caras não param Nem para analisar Essa é a visão Que eu tenho Começando a ter contato Com várias pessoas A gente começou A trabalhar com jornalismo Pessoas da CBF Essa é a impressão Que eu tenho Sabe Quando você fala Alguma coisa Você não acha Que isso aqui Pode prejudicar O time tal Do Nordel Os caras Eita Eu nem pensei nisso Sacou Então eu acho Que esse é o grande Problema que se tem Eu acho Que não é uma sacanagem Pensada Eu acho Que já é uma sacanagem Histórica Que já é incondicional As coisas já acontecem Não tem como a gente Não falar que não prejudica Porque prejudica Um jogo no domingo À tarde É melhor do que um jogo Na quinta-feira À nove e meia da noite Então realmente A gente sabe que prejudica Enfim Eu quero saber A tua opinião Sobre todos esses assuntos Então comenta aqui Fala aqui nos comentários Você acha que é sacanagem A CBF Você acha que não é sacanagem Com relação ao Chaves Você discorda do que eu estou falando Comenta aí Fica à vontade Eu acho que aqui é um ambiente Para a gente sempre se respeitar E a gente pode discordar De forma amigável E está tudo certo E comenta o teu placar Para o jogo de hoje Quem você acha que vai triunfar Você acha que vai dar Bahia Nas oitavas Comenta aqui Quero saber a tua opinião Meu placar para o jogo hoje 2x1 Bahia Comenta aí o teu Daqui a pouco eu estou voltando Com mais informações Um abraço Fiquem com Deus Até mais tarde Tchau, tchau